Hey, meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, pera da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nosso carnaval Se você quiser, vou lhe mostrar Se você quiser, vou lhe mostrar Inícios de Moraes e o Sul de Jorge Vem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcida do Flamengo, coisa igual tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, lei do meu maião Se você quiser, vou lhe mostrar O Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Xavier Hey, meu amigo Charlie Brown Hey, meu amigo Charlie Brown Real quarter Hey, meu amigo Charlie Brown Hey, meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar Inícios de Moraes, eu sou de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcina do Flamengo, pois igual também Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, além do meu marião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oxa Meu amigo, chá 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 Meu amigo, chá